Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça, Jesus te ama, hein? Vamos para a palavra de Deus, queridos irmãos, glória a Deus. Continuamos com essa série maravilhosa no livro de Salmos. Tem sido uma bênção, né, meus irmãos? Temos crescido juntos. Que as bênçãos desse Salmo venham sobre você e a tua família, tá bom? Que tudo que você fizer em Cristo seja altamente abençoado, principalmente a tua vida espiritual, tá bom? Peça para o Senhor, diga, Senhor, eu quero um coração temente, sondado pelo Espírito Santo, né? Eu quero um coração todo seu, preparado para o avivamento e para o arrebatamento. A oração do crente desprezado, é o Salmo 123. Ô, meu irmão, se você está sendo desprezado, minha irmã, Deus não te despreza. Se você está passando por rejeição, não se importe com isso. Não dê bola, não dê ibope para o desprezo. Se você é desprezado, Deus não te despreza. Lida com isso sem estresse, meu irmão. Se importar com o desprezo não é coisa boa, hein? Críticas, desprezo das pessoas carnais, não tem nenhum valor. Salmo 123. Para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos. É, meu irmão, minha irmã, a tua fonte é Deus. Os espirituais te amam, oram por você. Os espirituais intercedem por você, te ajudam, tá bom? Mas os carnais vão te desprezar, te interpretar mal, com rir suspeita. É normal. Não fique afetado porque nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Não tenha pretensão de que as pessoas te aceitem. Trabalhe bem a rejeição. Vamos lá, meus irmãos. Vamos servir ao Senhor de todo o coração. Vamos estar envolvidos em servir ao Senhor. Buscar o reino de Deus e a justiça. Assim como os olhos dos servos estão no patrão. Seja o Senhor que reine em nossa vida. Não apenas Salvador, não apenas aquele que cura. Não apenas aquele que abençoa, mas o nosso Senhor. Aquele que tem ordens para nos dar pela graça e que nos ajude em nossas fraquezas. Vamos ser servos por amor, amém? Somos amigos. Tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós, pois estamos a sasfartos do desprezo. A nossa alma está de sobremodo, farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então é óbvio que aqueles que rejeitam Jesus e a palavra vão rejeitar você. É óbvio que aqueles que rejeitam a palavra e a Jesus também vão te rejeitar, mas isso não importa. Isso não te abala, não te afeta, não estraga o seu dia, não tira a tua alegria. Se Jesus te escolheu, não importa quem te rejeitou. Jesus te ama e você ama Jesus. Ame as pessoas. Que agrada Jesus. Que você ame as pessoas, até seus inimigos. Então busca no Senhor o amor, a paz, a alegria. Seja suprido. Então você conseguirá amar as pessoas sem esperar nada delas. Mesmo que elas não te amem, você tem o amor de Deus para entregar as pessoas. Porque Deus nos chama para amar, não para ser amados. O Senhor nos chama para dar o amor dEle. Vamos nos comprometer? Se as pessoas te desprezam, te rejeitam, falam mal de você, O que importa é que Deus, naquele dia, diga, entra para o reino que tenho preparado. Ele será aprovado por Deus. Se Deus não nos rejeita, somos mais que vencedores. Amém? Isildo, Deus te abençoe. Deus te guarde. Em nome de Jesus. Irmãos, é muito bom estudar a palavra de Deus juntos, que essa benção vem sobre você e sua família. Que enquanto você investe tempo na palavra de Deus, isso volte para você com grandes vitórias, principalmente na sua vida espiritual. Isildo, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Deus te dê graça, te dê força. Parabéns pela sua dedicação, parabéns pela sua fome e sede da palavra. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos fortalecendo, nos curando, nos alimentando. É o alimento da fé, o pão celestial. É a palavra de Deus nos dando vida, nos ajudando a permanecer, perseverar e frutificar para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus.